O povo tá comentando, não vota em raspa caneco Deixa ele achar que vai comandar a fortaleza Então não vai deixar A tropa do 13 é fogo Vai botar pra correr da cidade O povo tá comentando, não vota em raspa caneco Deixa ele achar que vai comandar a fortaleza Então não vai deixar A tropa do 13 é fogo Vai botar pra correr da cidade O povo tá comentando, não vota em raspa caneco Deixa ele achar que vai comandar a fortaleza Então não vai deixar A tropa do 13 é fogo Vai botar pra correr da cidade O povo tá comentando, não vota em raspa caneco Deixa ele achar que vai comandar a fortaleza Então não vai deixar A tropa do 13 é fogo